Recentemente tem rolado um rumor bem absurdo no mundo dos games e que né, tá todo mundo comentando recentemente que é nada mais nada menos que a Sony estaria né, negociando em comprar a Take-Two Entertainment. Pra você que não tá muito ciente do que a Take-Two, a Take-Two é nada mais nada menos que a dona da Rockstar. Ou seja, é basicamente outra maneira de dizer que a Sony estaria comprando a Rockstar Game. Sim, a mesma dona de GTA, sim, a mesma dona de Rare Dead Redemption e de todas as outras franquias que a gente conhece né, que são tão clássicas do mundo dos games. E aí a gente já teve um monte de rumor, um monte de debate, um monte de ideia, um monte de gente tacando, sabe, as próprias opiniões. E aí agora a gente vai falar pra vocês tá, a nossa opinião e a gente vai tentar falar pra vocês a verdade de tudo que tá rolando sobre esses rumores né, da Sony estar comprando a Take-Two. Olá galera, quem fala pra vocês é o Lando Central e hoje eu e o Ayrton nós vamos né, falar né, e trazer à tona pra vocês a nossa perspectiva sobre esse debate né cara. Pegou a gente surpresa isso aí né cara, porque é um negócio assim na indústria que impactaria pra caramba se acontecesse. É tipo sei lá, Microsoft comprar a Nintendo ou tá ligado, tipo a Sony comprar a EA, é uma empresa comprando outra empresa grande cara. E cara, a Rockstar, pra você ter noção, ela tem Bully, Red Dead Redemption, a Take-Two né, tem também a 2K que é o NBA, que vende pra caramba. Então são jogos muito poderosos, com muito poder de venda e cara, se a Sony bota a mão nisso aí e sei lá, dá a louca nela, coloca exclusividade pra Playstation, isso mudaria totalmente a geração de consoles né. E é um negócio pra gente debater né, nesse vídeo, que tem bastante aí, argumentos e reviravoltas que podem acontecer nessa história ainda. Claramente né, como você falou, a gente vive na realidade num mundo em que isso tá acontecendo com mais frequência do que a gente imagina né. Um dos mais recentes foi o fator da Disney ter comprado a Fox Studios né, simplesmente pelo fato que eles querem os X-Men. Então cara, só aí você já vê uma questão né, de grandes estúdios comprando outros estúdios tão grandes quantos, só pelo mero interesse né, financeiro ou de uma propriedade intelectual. Então cara, isso não é uma coisa que tá fora da nossa realidade, a gente tem que colocar isso em mente, isso é super possível, certo? Isso pode estar de fato acontecendo. A questão é, as informações que a gente tem atualmente nos levam a crer isso? Vamos analisar o que aconteceu. De acordo com publicações do mercado, feitas pelo website MarketWatch, as ações da Take-Two cresceram aproximadamente uns 5% né, após rumores de que a Sony estaria negociando, já em conversa nível avançado, a compra da Take-Two Interactive. Então assim, a gente sabe que as ações da Take-Two subiram uns 5% e aí a galera ficou louca. Isso é bastante né, isso é muito. É muito né, no mercado de ações. É muito, é muito. A gente tá falando de milhões de dólares investidos. Então, 5% é um número significante e a galera começou a ficar louca né, a galera da bolsa começou a ficar pensando, caramba, o que tá acontecendo? O que tá rolando? E aí começou a fofoca aqui, fofoca lá, rumores sobre acionistas, rumores sobre investidores, rumores da bolsa de que a Sony estaria em conversa de adquirir a Take-Two Interactive. Essa seria uma negociação milionária e seria realizada em dinheiro. Não dá pra negar que é uma possibilidade isso estar acontecendo. O que nós temos de informação agora é, Take-Two subiu 5%, não se sabe ainda porque exatamente tem rumores da Sony, ponto. Se isso é por causa realmente desses contratos que estão rolando agora, sobre essa compra possível, essas conversas, a gente não sabe se é verdade. Mas que isso pode ser sim uma coisa que está acontecendo entre 4 paredes fechadas e segredos corporativos, não dá pra negar que é sim uma possibilidade. Mas o mais engraçado é que depois que começaram a surgir esses relatos, esses boatos, no mesmo dia, o Joel Cullina, que é um investidor da firma de investimentos e serviços financeiros, o Ed Bush, ele que foi originalmente acreditado como uma fonte, ele mesmo desmentiu as informações, dizendo que foi tudo informação mal interpretada. Então, o que a gente tem agora é um assunto que foi tacado a esmo, várias pessoas que estão citando a possibilidade disso acontecer, mas uma das fontes originais acreditando que aquilo lá era mentira e que não há verdade nesse interesse pela publisher. Ainda assim, o fato de ele estar falando que não tem, justifica o fato das ações terem crescido, o fato de tantos investidores estarem pesquisando sobre isso e de tantas pessoas estarem ficando quietas sobre o assunto? Parece que tem mais do que só essa ladainha envolvida, não é? Não tem alguma coisa estranha? É, cara, porque olha só, a Sony não se pronunciou oficialmente, Take-Two não se pronunciou oficialmente, a única coisa que a gente tem é um cara que possivelmente era a fonte e ele disse que não falou nada pras pessoas, tipo, ele não falou nada, ele disse que é mentira. Então assim, a gente pode confiar nesse cara? Será que ele tá falando a verdade ou será que ele tá tentando mudar a narrativa ali pra galera tentar esquecer disso porque é um negócio totalmente muito confidencial, né? Isso possivelmente pode acontecer sim, cara, porque, olha só, 5% é muito, né? E a gente já teve exemplos de outras empresas que fizeram isso, certo? Então não seria a primeira vez que uma empresa grande compra outra, tá? A Sony pode estar pensando aí na nova geração, né, cara, o PlayStation 5 chegando, querendo trazer um estúdio grande aí pro seu catálogo, né? E talvez bater de frente com a Microsoft, acabou de comprar tipo 7 estúdios, né? E aí quem sabe ela quer comprar um estúdio grande de impacto e pode ser tudo isso, o que tu acha? Então, cara, pode ser uma jogada de marketing como pode ser uma coisa que realmente tá acontecendo E considerando a hipótese em que isso realmente é uma verdade Cara, seria uma puta de uma sacada pra Sony, né? A grande realidade Porque assim, ela já ganhou essa geração de consoles, ela já ganhou, né, as vendas dessa geração E ela tentar ganhar a próxima geração antes dessa geração se quer lançar, seria uma coisa assim de outro mundo, né? Porque pensa na situação em que a Take-Two realmente é vendida pra Sony, que GTA VI é exclusivo de PlayStation Pensa, só vai lançar no PS5 Ia ser ótimo pra Sony e péssimo pra todo mundo, né? Só ia ser bom pra quem tem PlayStation Sim, mas é aí que tá a questão, ia ser ótimo pra Sony, é só isso que a Sony tá pensando, entendeu? Nessa possibilidade, ela já ia ganhar a próxima corrida de consoles só com uma única tacada, só com um único investimento Entende? Que é o de colocar o GTA somente na plataforma dela Cara, adicionar uma franquia, né, lendária como GTA, né, Red Dead Redemption, Bully Tantas outras franquias da Rockstar e da 2K exclusivos de PlayStation Ia ser uma jogada que já ia garantir mais uma vitória na próxima corrida de consoles Não que o Xbox 2, né, o Xbox 2 não fosse vender na próxima geração, né, não pudesse bater de frente Mas isso ia ser um peso enorme no consumidor na hora de selecionar qual dos dois consoles ele iria investir, né, cara? Mas eu tenho um pensamento um pouco mais negativo em relação a isso, cara, em relação a Sony Eu acho que a Sony não sairia ganhando tanto assim, colocando os jogos exclusivamente na sua plataforma Talvez ela ganhasse no início em questão de venda de consoles Porque se você quer jogar GTA 6 exclusivo, você vai ser obrigado a comprar um PlayStation 4, certo? PlayStation 5, desculpa, nova geração Então, cara, ela vai ganhar ali na venda de consoles Mas consoles vendidos não dão lucro, entendeu? O console é vendido pra você utilizar ele durante a geração Comprando produtos, serviços, comprando jogos É assim que eles vão lucrar depois, né? Eles vendem o hardware por um preço muito abaixo do que eles deveriam ganhar Pra ter um lucro bom E aí, vendendo o GTA 6 Beleza, a galera vai ter uma base gigantesca de PlayStation 5 Isso é muito bom pra ela, porque ela vai conseguir vender muito mais jogos, certo? Só que a longo prazo, pensa só O GTA 5, cara, vende em várias plataformas Vende no PS3, Xbox 360, Xbox One, PC E eles vão deixar de ganhar esse dinheiro, entendeu? E eu vejo isso como uma forma de Você vai aumentar sua base de consoles Mas em compensação você vai vender menos jogos Sendo que você poderia lucrar com um dos maiores jogos da indústria Que é o GTA E a gente tem um exemplo recente da Microsoft Que comprou o Minecraft da Mojang, certo? E o que a Microsoft fez? Ela comprou e deixou exclusivamente o Minecraft no Xbox? Não Não Ela falou, eu não vou perder dinheiro Deixando de lançar pra tudo quanto é lugar Celular, tablet, entendeu? E ela continua ganhando um dinheirão Com o Minecraft Que é um jogo que vende pra caramba E ela podia sim colocar exclusivo Mas a única coisa que ela ia conseguir Ela ia conseguir consoles vendidos Só que a Microsoft sabe que vender console não dá lucro Então ela preferiu vender os jogos pras outras plataformas Então a gente tem que ver aí Se isso for concretizado O que a Sony vai preferir Se ela vai preferir ter uma base de consoles muito boa Ou se ela vai querer vender mais jogos Eu acho que também a questão da Sony É realmente como você falou Eles podem estar deixando de ganhar dinheiro vendendo A franquia GTA pra várias plataformas Mas ao mesmo tempo A Sony só ganha dinheiro em questão de videogames Quando se trata do Playstation A Microsoft tem a opção ainda do computador Que ela consegue ainda vender pela plataforma do PC Consegue vender pelo Android Já a Sony é exclusivamente Playstation Então eu acho que Ela exclusivizar O GTA e as outras franquias da Rockstar Eu acho que isso aí Iam cimentar ainda mais O trono da Sony Na questão dos consoles Entende? Porque como você mesmo falou Vender console não dá dinheiro Mas isso ia ainda mais Impulsionar as vendas de outros games da Sony Ou pelo menos games na plataforma da Sony Pelo fato de que Na hora de comprar o console A pessoa automaticamente ia pegar o Playstation Só pelo fato de que vai ser ele que vai ter o GTA E a galera quer Porque quer jogar GTA Além dos outros games Assim né AAA Gerais Mas Pelo GTA ser um fator tão determinante Eu acho que Pela Sony ser uma empresa muito mais limitada Que a Microsoft Que é um monstro A Rockstar A Microsoft ganha com tudo Celular PC Console Enquanto a Sony só ganha na questão do Playstation Eu consigo super imaginar também A Sony só mantendo ele como exclusivo E sementar ainda mais O potencial do Playstation Mas como você falou né A gente tem que ver qual vai ser a atitude Da Sony Porque como você também falou A Mojang também foi comprada pra Microsoft E mesmo assim deixou open Eu só sei que Como você falou Quem vai sair perdendo Numa situação dessas Caso isso ocorra É o consumidor Porque a gente vai deixar de ter GTA disponível Em todas as plataformas Então eu acho que com certeza Seria uma perda assim Cara É gigantesca Sim Seria gigantesca E abalar a indústria de games Como um todo né cara Tanto em questão de Com certeza Desenvolvimento Quanto em questão de De vendas né Imagina como que ia se tornar diferente Um mercado Em que a Sony né Começa a papar uma indústria dessas Um Um estúdio grande desse Uma publisher dessas E qual seria a jogada da Microsoft Pra bater diferente com isso Sim E eu também tava lembrando aqui Lion Que é a questão Do Do Playstation Ter Street Fighter exclusivo Só que assim Muita gente na época Falava que Quando o Street Fighter Ficasse exclusivo Lançasse pro Playstation Ele ia acabar com o Xbox Tá ligado Só que assim O Street Fighter Ele é forte Mas eu acho que não é Capaz de acabar com o console Tá ligado Não Eu acho que GTA tem Força pra isso Sim É diferente Entendeu GTA é muito maior Do que um jogo de luta Que é o Street Fighter Sabe E até porque tinha no PC Também o Street Fighter Né Então não afetou tanto assim O Xbox Porque quem não tinha Jogava ali no Windows Né Então E não só GTA Red Dead Futuro Bully 2 Que tem muito humor NBA 2K WWA Borderlands Acho que tem meio deles Borderlands Mano Tem muitos games Sabe Então seria Uma jogada Pesada Mas Assim A gente falou muito Sobre a possibilidade De isso acontecer Sobre as variáveis Sobre as visões Futuras Do que poderia acontecer Caso isso se tornasse Uma realidade Mas a questão é Isso vai se tornar Uma realidade Ou não Né E cara Na minha sincera opinião Como as informações Estão extremamente rasas Pra mim Parece só um rumor mesmo Eu acho que não tem motivo Pra gente acreditar nisso Então Eu não acredito Eu não vejo Por que acreditar nisso Mas que é uma Uma alegação bizarra E bem absurda E forte Não dá pra negar que é O que você acha? Sim Eu também acho que não vai acontecer Espero que não aconteça Por favor Muito rumor ainda Mas Não vamos descartar Tá galera Então Fiquem de olhos aqui na central Que em breve A gente pode trazer mais informações O que vocês acham Dessas notícias Vocês acham que isso vai acabar Vingando ou não? Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre essa possibilidade Da Sony comprar a Rockstar Galera Não se esqueçam De se inscrever Também aqui na central Clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhum upload Do canal Beleza? Enfim Quem foi aqui com vocês Foi o Lion E o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais E aí E aí